Thalita Cabral, África Mãe de Portugal Oi meus amor, tudo bem? Queridos, queridas, ó, vou trazer aqui uma informação, né, que vocês já devem estar sabendo, se não estiverem saberão agora Presidente Lulinha, né, tá bem disposto e provavelmente vai pra China, tá? Porque ele está com pneumonia, então nosso presidente Luiz Inácio aí, esse aqui é um vídeo pra gente enviar as melhores energias, né Essa coisa de avião, realmente é complicado assim, ar-condicionado e tal, então melhoras pro presidente Lula, né E aqui eu tô no valor econômico, inclusive a reportagem que o meu primo fez, muito interessante, Fábio Muracal aqui, né Então o Lula tá bem disposto e deve mesmo embarcar pra China no domingo, diz o chefe da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, né O presidente foi diagnosticado, né, com pneumonia leve ao retornar de uma viagem de Pernambuco, a Pernambuco e ao Rio Então a ida pra China que ia ser no sábado, dia 25 de março, 25 de março, foi adiada pro dia 26, então domingo Então é bastante coisa, porque assim, é China, né, é BRICS dia 29, Dilma também, Dilma foi eleita presidenta, né, do BRICS Então, muita coisa acontecendo, né, e toda essa questão aí que a gente sabe muito bem A China, né, como é importante aí toda essa ligação e também resolver algumas coisinhas, né Porque precisa ter umas contrapartidas melhores, né, pra que não apenas, ah, vamos lá, vamos lá Brasil, importa, exporta e pronto, não, Lula já falou de querer taxar algumas coisas, rever algumas questões de impostos E ao mesmo tempo fortalecer essa parceria, pensar em sul global, né, então isso tudo é real Vamos pro texto Então o Paulo Pimenta, né, o ministro da SECOM, falou que o Lulinha tá bem disposto, entre aspas, né E que deve embarcar pra China no próximo domingo, dia 26 de março, né E aí ele foi diagnosticado na noite do dia 23 com uma pneumonia leve, né E aí ele tinha uma viagem prevista, a viagem pra China era prevista pra amanhã Mas aí vai adiar pro domingo, né Aí o Pimenta falou, ele tá bem disposto, acho que foi mais o cansaço E aí ele vai ser reavaliado hoje, no fim da tarde, né Então, enquanto hoje, quando eu tô gravando, hoje é dia 24, né, sexta-feira Lula cancelou todos os compromissos agendados pra amanhã de hoje no Planalto Entre eles, uma reunião de coordenadores com ministros e líderes do governo no Congresso Pra discutir a crise, né, entre os Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira E aí tá tendo essa rusga aí, né A rusga entre os chefes das casas legislativas pode embarreirar a tramitação de medidas provisórias Enviadas pelo Planalto ao Congresso, como as MPs do CARF, do Bolsa Família e da reestruturação do governo Que basicamente o Lira quer fazer uma manobra ali pra tirar um pouco do poder, enfim, dessas medidas provisórias Lula, no entanto, pediu pra que a reunião fosse realizada na tarde de hoje E vai rolar no Palácio do Alvorada, né Onde o Lulinha, tecnicamente, está repousando por ordem médica E aí a reunião tava prevista pra começar às 3 horas Então, vou ver aqui se já começou Alguns integrantes do governo já embarcaram pra China E o valor conversou com alguns deles, né O valor econômico aqui, a mídia liberal, né Embora o discurso no Planalto seja de otimismo O clima na comitiva é de apreensão quanto à possibilidade de cancelamento da visita de Lula Isso aqui é... falando do clima, né Do clima Então aí desejamos melhoras para o nosso querido presidente Lulinha Maravilhoso, né Divo, querido É... manja aí sua energia, né E para os haters Não adianta, gente Lula forte, forte, forte Vamos fazer essas negociações aí com China Fortalecer E Dilma, presidenta do BRICS Não adianta pôr zoio gordo Não adianta, então Lula, pega a ruda Pega as pimentas, tudo Não é não? Treva de quatro folhas e melhora Melhora o presidente Lula E daqui a pouquinho tá zerado E partiu China Para fazer ótimos negócios para o nosso país É nóis, gente Esse aqui foi um Escurecendo as ideias rapidinho Express Se você gostou, deixa o like Se quiser também ajudar o canal Tem a chave PIX Arquivo Produtora Cabral Arroba gmail.com Beleza? É nóis, gente Fui! Oi, meus amor Tudo bem? Quem produz esse conteúdo Sou euzinha, Thalita Cabral Então pra você valorizar Por favor, me ajude A dar mais relevância Deixa um like Comenta Compartilha Ajuda muito Se inscreve no canal Pra eu saber que você tá curtindo E também pra esse vídeo Chegar em mais pessoas Thalita Cabral Cultura, música, entretenimento E um pouquinho de política Talita Cabral África Mãe de Portugal